Era o final daquela semana. O final mais esperado. Ou será que era só o começo? Bom, pegamos nossas coisas, todas nossas coisas, e saímos sem rumo, em busca de alguma aventura, qualquer aventura. Éramos só nós, os três, cada um com sua função. Eu dirijo, ela nos guia, e a Kombi... A Kombi era nossa casa, nosso sofá, sofá cama, cama sofá. Era a mesa da cozinha, nossa sala de estádio, viajar, era nossa. Era o motivo da viagem, queríamos nos conhecer, os três. Juntos, finalmente, pela primeira vez. Pela boa estrada, asfalto, túnel, ponte, por todas as estradas, buraco, terra, grama. Pra algum lugar, escutando os pitos, da garagem de casa, pra algum lugar. Lá fora estava muito calor, dentro da Kombi era só amor, amor por elas, pela liberdade, era só isso que eu queria, fugir da cidade, era quase assim. Veja aquela placa, caia no dia, apenas ao sul, era o que dizia, ao que entra por hora, eu dirigia, subindo as terras sem pressa, quando seguia. Ufa, era assim que a gente se divertia. Era assim, cantávamos as retas e ríamos nas curvas, mais uma curva, risos, música e risos. A música começou a ecoar, éramos quem nos chegando, éramos nós chegando. Mas quem nos recebeu foi o outro. A ventarola anunciou, veio de mansinho, foi ele, o vento frio da serra que chegou. Arrepiou a pele dela e nem se importou. E, bem, ecoou. Éramos nós, apenas viajando, sem regras poéticas, nem horas rimadas. O tempo parou, paramos, os três, juntos finalmente. Em nosso quadrado, admirados, paralisados, com a fortaleza que nos cercava, construída por uma vida. Uma longa vida. A Kombi, ela e eu, queríamos só nos conhecer, ou ter uma vida. Chegamos onde queríamos, todos os três, juntos, ao final. Ora, era só o começo.